Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Já sabíamos da enorme irresponsabilidade do anterior Governo no PDR 2020. Mas não deixa de ser estranho, é que voltemos agora a confirmar essa situação, imagine-se, por iniciativa do CDS. O Governo anterior subtraiu sempre em tudo, em recursos, em direitos e em políticas que facilitassem a vida às empresas e aos cidadãos, particularmente nas regiões mais desfavorecidas. Também foi assim no Programa de Desenvolvimento Rural. Até janeiro de 2016 não tinham sido celebrados quaisquer contratos de investimento. Apenas tinham sido pagas medidas agroambientais que, como é publicamente conhecido, criaram um buraco orçamental de cerca de 200 milhões de euros que o atual Ministro da Agricultura teve de enfrentar. Não corresponde, por isso, à realidade, porque não corresponde a factos concretos que o Governo anterior tenha reprogramação aprovada pela Comissão Europeia ou pelo seu próprio Ministério das Finanças. Como também não corresponde com a realidade que o atual Governo não tenha salvaguardado a necessária disponibilidade orçamental para apoio ao investimento no setor. O que efetivamente aconteceu, antes, foi exatamente o contrário. Quando iniciaram funções, a taxa de cofinanciamento era de 25%. Em 2012, reduziram-na para 15%. Dois anos depois, em 2014, solicitaram que fosse de 0% por um montante de cerca de 500 milhões de euros. Desta forma, a dotação no Orçamento do Estado passou de 140 milhões de euros em 2010 para apenas 65 milhões de euros em 2015. Objetivamente, o anterior Governo reduziu a dotação disponível para investimento em mais de 300 milhões de euros. E agora, a adotar-se este projeto de resolução que o CDS nos apresenta, para todas as situações similares, estaria em causa uma disponibilização orçamental adicional de quase 500 milhões de euros, o que não deixa de ser absolutamente paradoxal e irresponsável. Mas percebe-se muito bem o que é que esta iniciativa representa e quer dizer. Branquear um passado pouco claro do ponto de vista político e branquear um passado pouco rigoroso do ponto de vista da execução do quadro comunitário. Mas diz mais, ao que parece, o CDS não acredita chegar tão cedo ao Governo porque de outra forma não apresentaria propostas como estas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, dois anos após o início deste programa, finalmente começam a ser aprovados os projetos de investimento, cerca de 5 mil, que representam um valor global de 648 milhões de euros de investimentos no setor agrícola e na economia nacional. Termino já, senhora Presidente. Está por tudo isto a ser restabelecida a confiança dos agricultores num programa que teve graves problemas no seu arranque. Uma confiança que se constrói com rigor orçamental, com os recursos disponíveis, sem vender ilusões, como aconteceu com a anterior Ministra. Muito obrigado.